Um minutinho com Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se aos anjos quando herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos o adorem, e quanto aos anjos, diz, o que de Deus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo? Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino, amaste a justiça e aborrecesse a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos, eles parecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação? Que todos vocês sejam muito abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.